Para armazenar entulhos e outros materiais, a caçamba estacionária é o local certo, mas ela pode ser um perigo para motociclistas e motoristas, quando não sinalizada. A colocação e a permanência tem que obedecer o código de postura do município. Um exemplo é a pintura, que tem que ser de cores vivas, que não é o caso desse. Bem, basicamente o principal é ela ter a questão das faixas refletivas, aquelas aprovadas pelo Demutran, ele tem que estar pintadas com o nome da empresa para ter a identificação para qualquer tipo de infração ou acidente e saber quem é o responsável pelaquela caixa. E o posicionamento, tanto ela passa pelas regras do código de postura, como também pelas regras do trânsito. Quer dizer, se tiver uma placa de proibir estacionar, ela não pode estar colocada ali. E também não pode estar em cima da calçada obstruindo o passeio público. Mas isso no código de postura vai falando tudo direitinho como é que ele deve proceder. Quem não obedecer as regras ficará sujeito a multas. A gente constatando essas infrações de não ter as faixas refletivas, não ter o nome, estar posicionado de maneira correta, ele pode ser autuado no código de postura. E dentro outros, colocando na calçada, obstruindo o passeio público, ele também tem esse acréscimo de outra inflação. A população defende que a prefeitura intensifique as fiscalizações. Com certeza, eu sou de acordo com a fiscalização, né? Para saber sinalizar onde elas estão, para a pessoa não ter um prejuízo maior. Não tem até morte sobre isso. Então, tal que eu estou falando para você que já trabalhei 10 anos nisso, em terreno baulhinho. Para nós evitar um acidente, esse tipo de coisa assim, né? Tirar a vida de um pai de família. É, o carro está estacionado no meio da rua, tem que botar mesmo no lugar já que pera a calçada mesmo e ter mais sinalização, que eles não estão botando. E aí, o carro está estacionado no meio da rua. E aí, o carro está estacionado no meio da rua. E aí, o carro está estacionado no meio da rua.